Sejam bem-vindos ao Mundo dos Efectos. Este projeto procura, acima de tudo, orientar. Orientar os alunos no seu caminho de sucesso pessoal e profissional. Nós fazemos atividades mais variadas, que vão desde a psicologia, a pedagogia, a técnicas de yoga. Eu tento passar sempre técnicas respiratórias, mesmo as posições psicofísicas, e terminar sempre com uma meditação. Nós damos o nosso tempo, damos aqui o nosso coração de graça e a sempre a toda a este projeto e a estas causas. São muitas horas de trabalho e tudo isto sai fora do contexto da nossa prática leitiva. Os seus valores mais bonitos, como a dar-lhe à bondade, o dar sem esperar nada em troca. Porque, de facto, já diz uma amiga minha que está presente ao vivo, parece-me, é só muito dando o que se recebe e tudo o que nós damos é nosso para sempre. Obrigado. 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 Obrigado.